Uma estrada com piso novo e ainda por cima alargada. Era tudo o que a população de Pegarinhos queria para chegar mais depressa à Mursa. Mas os postos que antes limitavam a via não saíram do lugar. Resultado, um deles acabou mesmo praticamente no meio do caminho. E assim o melhoramento da estrada tornou-se uma armadilha. Está mal, tem os postos no meio que às vezes temos que parar. Mesmo assim há pressa que vem outro ali na curva, não podemos passar. Já apanhou ali algum susto? Já, já apanhei lá alguns. Aquelas pessoas já sabem como é. Quando vem a estrada boa, convida. E depois apertam mais um bocadinho. Quando tal, nós somos daqui, conhecemos. Mas as pessoas que vêm de fora não sabem. E quando tal, pode haver um acidente, é só isso. Quando se cruzam dois carros ali é difícil? Sim, torna-se difícil. Não há tentação de contornar o posto do lado direito? Não. Não, senhor. Estamos habituados com a antiga estrada e uma pessoa tem sempre tendência a passar sempre pelo mesmo sítio. A Câmara da Lijó fez vários pedidos à EDP para retirar os postos enquanto se fazia a obra. Como havia prazos para cumprir, os trabalhos foram avançando até chegar a este ponto. Em maio e junho pedimos a mudança dos postos à EDP. Eles em agosto, só em agosto, é que não os responderam a dizer que nos davam 60 dias para eles fazerem a mudança dos postos. Estes 60 dias já aspiraram e continua tudo na mesma. Já lá vai para dois meses e tal. Agora, quando tiverem que retirar os postos, isto vai causar mais prejuízo. É, pois vai. Pois terão que levantar qualquer trevo e depois terão que o repor novamente. A CIC contactou a EDP que garantiu que a remoção dos postos estava adjudicada para esta semana. Assim sendo, a obra terá então de avançar esta sexta-feira a cumprirem-se estes prazos agora estipulados. A empresa de eletricidade diz que para alterar estas estruturas de suporte de linhas de baixa tensão, é preciso fazer um estudo, um projeto e depois um licenciamento. Procedimentos que demoram, que depois acabam em imagens como esta.